Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje é um vídeo um pouco diferente. Estou aqui com meu uniforme, mas vim até de chinelo porque estou na casa da minha amiga, então de boa ficar trabalhando de chinelo. Ela está viajando, ela contratou meu serviço para fazer, organizar, limpar e organizar aqui a casa dela. Então eu comecei pela cozinha, né? Porque a cozinha é o lugar que eu mais conheço da casa dela, porque eu já ajudei ela a fazer algumas receitas. Então o marido dela trouxe as caixas e disponibilizou e eu estou assim, gente, tem muito armário ainda vazio, tem muita coisa para estar guardando. Comecei já a guardar algumas coisas, né? Aqui dentro também comecei a organizar e sinceramente eu estou bem entusiasmada para organizar essa parte aqui, que é a pantry, que é a dispensa, né? Comecei a organizar aqui, só que as coisas daqui ainda estão lá no outro apartamento. Então ele foi buscar, enquanto isso eu estou organizando outras partes para a hora que ele trouxer eu começar a me agarrar aqui, ó. Me agarrar aqui nessa parte, então essa aqui vai aguardar um pouco. A gente depois, a gente vai para os quartos, para os quartos das crianças e por último eu faço o quarto dela. Mas o de início aqui é a cozinha que a gente já está organizando. Eu tenho certeza que vai ficar show de boas. E eu tenho certeza que vai ficar com você, mas eu estava jovem e jovem e jovem. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que delícia. Aí, terminei essa parte, gente. Ó, ocupando bem os espaços. Pode ver que ainda sobrou espaço, né? Ainda ela tá... Sobrou alguns espaços vagos. Ali, ali, aqui. Aqui na frente, ó. Sobrou. Aqui também dá pra colocar mais coisas. Então, o que aconteceu? Essas daqui que são tudo fechadinho, ó. Coloquei aqui no chão, ó. Tudo embalagem fechada. Daí, aqui também, né? E daí eu fiz assim, ó. Separei. Conforme eu fui... Ó, fui separando conforme tinha o material. Daí eu fui separando assim, tipo, macarrão. Aqui uns molhos, entendeu? Ó, farinha. Deixa eu ver aqui. Doce, miojo, né? Os doces aqui também. Deixa eu aproximar aqui. Então, eu fui separando dessa forma, ó. Esses daqui já estavam aqui. Então, eu só abasteci. Ele já tinha, né? Então, eu só abasteci. Aqui também mantive assim. Aqui, ó. Os granulados. Aqui são tudo coisas que ela usa, ó. Então, eu separei assim, desse jeito, pra ficar visível. Usei todos os containers dela, que é o organizador, ó. Usei tudo. Tudo usadinho. Aqui são uns menorzinhos. E aqui um menor ainda, ó. Mais, né? Mais fino. Também deu certo aqui, ó. Coloquei aqui. Gente, isso aqui eu achei que ficou uma graça. Separei aqui esses docinhos aqui. Esses cupcakes, né? Separei pra ficar aqui, ó. De fácil acesso também. E aqui, ó. Uns cremezinhos. Eu acho que isso aqui vai lá pra parte do café, lá na estação do café. Quando chegar lá na estação do café, eu vejo se eu posso levar isso aqui pra lá. Então, por enquanto, fica aqui. Então, separei. Isso aqui são que estão abertinhos, né? Já coloquei aqui também. Então, ficou desse jeito aí, ó. Essa organização aqui, então. Aqui encerrou. Aqui encerrou. E olha só, gente. Personalizado ainda, ó. Tá vendo? Personalizado com o nome da gata aqui. E coloquei algumas coisas aqui. Que lindinho. Isso aqui, que lindinho. Olha só. Bonitinho, né? Ela usa pra enfeitar as receitas dela. Olha o tamanho disso, gente. Olha aqui, ó. Cabe na minha mão. Agora, ó. Deixa eu mostrar esse com esse aqui. Olha aqui, ó. Olha o tamanho de um pro outro. Que diferença, né? Ai, Jesus. Deixa eu guardar aqui. Esse aqui é vidrinho, viu? Ele é de vidrinho. Esse aqui é plástico. Deixa eu pôr esse aqui aqui. Então, aqui finalizou. Ó, passo vontade não, ó. Ó. Olha aí o que ele trouxe pra mim, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Olha aí, ó. Passou lá no Tiago. Olha isso, gente. Eita. Olha aqui, ó. Não, e eu contei pra ele, né? Que daí eu tava com fome. Mas, tipo assim, é porque eu não comi meu antes de sair de casa. Geralmente eu como. Daí eu bati dois miojão. Mas não dá nada, gente. Olha aqui, ó. Vamos almoçar, Marcelo? Bora. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.